E hoje ele que é um dos maiores publicitários que o Brasil e o mundo já viu, Marcelo Serpa, tá passando na sua área, sabe pra quê? Pra dar dicas de dois filmes muito bacanas. Olha só! Ao fazer parte do nosso cotidiano, a publicidade exerce um papel que vai muito além de vender. Ela transforma, educa, influencia e é capaz até de persuadir positivamente o comportamento das pessoas em sociedade. Sabemos da tamanha responsabilidade da profissão do publicitário. Mas será que após uma polarização na comunicação, os filmes publicitários estão mantendo a sua real identidade? Durante esses anos em que esteve longe das agências, Marcelo Serpa segue com um olhar atento sobre a publicidade e ressalta aquelas propagandas valiosas que estão sendo feitas, mas também aguça o seu senso crítico quando o assunto é o momento atual em que vive a comunicação brasileira. Eu acho natural você ser pouco surpreendido porque a quantidade de impressões que você recebe diariamente é simplesmente infinita. Você recebe uma quantidade tão grande de impressões que dificilmente algumas coisas vão deixar uma marca muito grande em você, principalmente sendo publicidade. Se você olhar as grandes ideias, eu vou lembrar de uma ou duas, vou lembrar de duas, uma ligada à outra que eu vi nos últimos anos, nos últimos seis, sete anos, que é Fight Like a Woman ou Like a Girl, que é da, acho que é da Porta & Gamble, não sei qual é o título exatamente, é Like a Girl, que foi uma coisa revolucionária na época, uma campanha brilhante. Aquela campanha foi muito boa. Por que ela foi boa? Porque ela pegou algo que estava dentro da sociedade, que seja você valorizar a mulher, valorizar a menina, dizer para ela que ela é capaz de fazer as coisas, não mais pela mulher. Ela dizia, mas pegar a menina e pegar um preconceito da sociedade e virar ele como uma coisa positiva. Aquilo ali tem uma capacidade de gerar a mídia social absurda. Então dá certo, funciona. Você não consegue prever aquilo antes de acontecer, a não ser a pessoa que tem um pouco, um máximo de sensibilidade, saber, eu vou pegar algo que está ali, debaixo da terra e vou fazer aquilo explodir porque está pronto para explodir. Aquilo aí foi brilhante. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Awww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run as fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says, you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. And it's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first, if you're doing it right, it doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Logo depois, alguns anos depois, teve aquela fearless girl em Nova York colocar aquela estátua na frente do 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 de Wall Street que segue a mesma linha de raciocínio e é uma ação brilhante que você só coloca uma estátua na frente de um touro e faz aquilo como uma uma campanha para um fundo de investimento que valoriza que acha que onde as mulheres dirigem as companhias elas têm um lucro maior. Você levanta, você coloca aquela ação para não colocar a luz em cima de um fato tão relevante quanto esse, uma novidade, uma coisa nova para as pessoas repensarem a maneira como lidam com as suas companhias, aquilo ali é brilhante. Música Música Então, de novo, a agência de publicidade pegou alvo simples, direto e conseguiu fazer um boom enorme. Agora, para vender papel gênico, para vender batatinha, é mais complicado quando você tem essa fragmentação enorme de mídia. Você tem que fazer muita coisa, você tem que errar muito, você tem que ser muito mais corajoso, você tem que fazer coisas muito mais audaciosas, muito mais diferentes do que os clientes estão realmente com vontade de aprovar. Então, esse risco que é necessário para que você faça coisas que realmente se sobressaem nessa quantidade absurda de impressões que as pessoas são expostas sobre os dias. Para você chegar nessas pessoas, você tem que fazer algo realmente muito forte, muito conectado com o que está acontecendo na sociedade naquele momento, muito corajoso, muito diferente, porque aí sim você consegue ampliar a retina das pessoas um pouquinho mais do que elas normalmente estão acostumadas. Então, ali você consegue entrar. Mas não vejo hoje uma coragem, uma predisposição dos clientes arriscar nada, porque o emprego do diretor de marcha depende disso, o salário do CEO depende disso e as empresas ficam em busca de um discurso de propósito, mais papel de parede, mais comum, porque ali se sentem confortáveis. Mas isso não muda, não muda a curva, não muda a curva. O que muda a curva são algumas atitudes, umas reações corajosas de assumir alguns riscos do que está acontecendo na sociedade naquele momento.